Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um programa Gráficos no Radar. E a sessão desta sexta-feira teve como destaque dado de emprego nos Estados Unidos, o payroll, que veio bem acima das expectativas, com a abertura de 254 mil novos postos de trabalho, ante a expectativa de 150 mil. Com isso, os investidores elevaram a expectativa de que o próximo corte seja de 0,25%. Com este movimento, os treasuries operaram em alta e os juros futuros aqui no Brasil, os contratos de DI, também. No final da sessão, foi divulgado dado de balança comercial no Brasil, que veio com superávit de 5,3 bilhões de dólares, próximo ao teto das estimativas, que estavam entre 4,24 e 5,4 bi. As bolsas mundo afora fecharam majoritariamente em alta e, apesar do Ibovespa encerrar próxima à estabilidade, fechou a semana com queda. Estrutura gráfica do índice permanece de baixa para o curto prazo. Atualizando a análise do índice Ibovespa, após consolidar topo aos 133.740 pontos, deu continuidade ao movimento de baixa. No momento que gravamos, opera próxima à estabilidade, com 0,12 de alta, e tem suporte mais próximo, destacado aos 130.650 pontos. Os dois pontos de resistência permanecem os mesmos e, pela estrutura atual de topos e fundos descendentes, sugere a continuidade de queda. Esse é o gráfico do dólar futuro em escala diária, papel que reforça a tendência neutra de curto prazo, tendo como nível de suporte mais próximo 5,41 e resistência destacada aos 5,56. Vale reforçar que, na sessão de hoje, o papel testou sua média de 21 períodos, dando continuidade ao movimento de baixa. Do preço que negocia no momento em que gravamos até o nível de suporte atual, tem potencial de queda de cerca de 1%. Abaixo dos 5,41, o papel abriria caminho para a busca da projeção de sua figura gráfica de reversão, que projetava nos R$ 5,05. Em escala semanal, as ações de Petrobras voltam a testar patamar de resistência na região dos R$ 37,90. O grande ponto de atenção fica para o eventual rompimento deste nível e renovação de máxima na próxima semana, quando possibilitaria a continuidade do movimento de alta até a região dos R$ 39,96, sua máxima intradiária histórica. O potencial de alta seria de 4,64%. Do lado inferior, temos o primeiro nível de suporte na casa dos R$ 35,00, onde passa sua linha de tendência de alta de médio prazo, e abaixo disso os R$ 33,50. Do preço que negocia no momento em que gravamos até estes níveis, temos potencial de 8% e 12% de queda potencial respectivamente. Em escala semanal, as ações de Vale consolidam a formação de topo, onde passa sua média de 200 períodos e a sua linha de tendência de baixa de longo prazo. A região dos R$ 65,50. A atenção permanece por eventual rompimento deste nível, quando possibilitaria a continuidade do movimento de alta em direção ao próximo topo, aos R$ 72,84, com potencial de alta de cerca de 12%. Vale ressaltar que a Vale na semana passada subiu forte com os novos estímulos na China, e, nessa semana, os mercados por lá permaneceram fechados por conta de um feriado, sem novas indicações de cotação da commodity. Então, para a próxima semana, o R$ 65,50 é o ponto principal de atenção. O suporte fica aos R$ 61,63. Esse é o gráfico de Itaú e Tube 4 em escala diária e em escala semanal. No curto prazo, observamos que o papel perdeu a base da sua lateralização na região dos R$ 35,50 e dá continuidade ao movimento de baixa em direção aos R$ 34,23, onde tem uma região de topo anterior e também passa sua linha de tendência de alta. No gráfico semanal, conseguimos observar também a formação de um topo por volta dos R$ 37,50 e o cenário de continuidade de queda. O grande ponto de atenção para a eventual reversão de tendência é a perda dos R$ 34,23, quando aí se indicaria a reversão de tendência de alta para baixa e abriria caminho para a busca dos R$ 32,19, sendo o potencial de queda de 5,4%. Do lado superior, a retomada dos R$ 35,50, o papel voltaria a negociar dentro da sua zona de lateralização. Esse é o gráfico de Semin em escala semanal, papel que volta a testar pela terceira semana consecutiva sua linha de tendência de alta de longo prazo. A atenção fica prevente ao perda do nível de suporte, marcada aos R$ 6,33, quando favoreceria o movimento de correção até sua média de nove períodos, marcada aos R$ 5,79, com potencial de queda de 7,57%. O nível de resistência fica destacado aos R$ 6,60 e o eventual rompimento desse nível possibilitaria a continuidade do movimento de alta em direção aos R$ 7,20, que seria 9,3% de upside. O cenário mais provável visto esse movimento todo é de correção para o médio prazo. Esse é o gráfico de JBS em escala diária, papel que opera em tendência de baixa no curto prazo e após a consolidação de topo na quarta-feira na região dos R$ 33,14, deu continuidade ao movimento de baixa. O próximo nível de suporte fica marcado aos R$ 30,85 e do preço que negocia no momento em que gravamos até lá, o potencial de queda é de cerca de 4,56%. Para esse papel, temos uma operação de venda em aberto e para consultar mais detalhes, basta acessar área logada, conteúdo, Agro Insights e Swing Trade. Esse é o gráfico de Magazine Luiza em escala semanal, papel que opera em tendência de baixa de longo prazo e na semana retrasada consolidou perda de suporte na região dos R$ 10,60, nível esse que atua como resistência no médio prazo e tem próxima região de suporte destacada aos R$ 8,45. Nesse cenário, do preço que negocia no momento em que gravamos até este nível de suporte, tem cerca de 11,7% de potencial queda. Para esse papel, também temos uma operação de venda em aberto e para consultar mais detalhes, basta acessar área logada, conteúdo, Agro Insights e Swing Trade. Esse é o gráfico de eco-rodovias em escala de área, papel que já consolidou a perda de sua linha de tendência de alta de médio prazo e deu início à estrutura de topos e fundos descendentes. Na sessão de hoje, papel sinaliza perda de suporte aos R$ 6,84, abrindo o caminho para a busca da próxima região de fundo marcada aos R$ 6,58. Potencial de queda é de cerca de 3,24%. Nível de resistência fica marcada aos R$ 7,15. Esse é o gráfico de Randon em escala de área, papel que escapou da sua lateralização de curto prazo, sinalizando perda de suporte aos R$ 10,67. Do preço que negocia no momento em que gravamos até a próxima região de fundo, papel tem cerca de 4% de downside. Essa região fica destacada aos R$ 10,19. Esse é o gráfico de Frasli em escala semanal, papel que opera em tendência de alta e na semana atual sinaliza rompimento de máxima histórica. Próximo alvo fica marcado aos R$ 21,87 e acima desse os R$ 24,26. Do preço que negocia no momento em que gravamos até o primeiro alvo, tem cerca de 3,83% de potencial upside e, para o segundo objetivo, totaliza 15% de potencial alta. Nível de suporte fica marcado aos R$ 20,46. E no Fique de Olho de hoje, eu trago as ações de CBA em escala de área, papel que sinalizou a formação de um fundo duplo, figura de reversão gráfica, depois de ter acumulado queda desde meados de julho deste ano até a metade de setembro, totalizando queda de quase 40%, deu início ao movimento de reversão. O primeiro nível de resistência foi tocado hoje, na região dos R$ 6,21, e o eventual rompimento deste nível liberaria o ativo para a busca da próxima região de topo, indicada aos R$ 6,77, com potencial de alta adicional de 8,73%. A região dos R$ 6,77 também é a projeção dessa figura gráfica. Do lado inferior, o suporte fica destacado aos R$ 5,80. Para este papel, na sessão de hoje, fizemos uma recomendação em conjunto entre análise gráfica e fundamentalista e, para mais detalhes, basta acessar área logada, conteúdo, água no Insights e recomendação em conjunto. Essas foram as análises que eu separei para hoje. Me despeço por aqui. Uma ótima noite a todos, excelente final de semana e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto